A merendeira desce, o anibu sai, dona Maria já se foi Só depois é que o sol nasce, de madrugue é que as aranhas descem No breu e amantes ofegantes vão pro mundo de morfê O sol só vem depois O sol só vem depois É o astro re aquele, mas vem depois O sol só vem depois Anunciado no latir dos cães, no cantar dos galos, na calma das mães Que que arrebento sempre o sento e diz, leva o documento sem Na São Paulo das manhã, que tem nossas Vietnã Na vela que o vento apaga, afaga quando passa A brasa dorme frio, só quem dança é a fumaça Orvalho é o pranto dessas plantas no sereno A lua já tá no Japão, como esse mundo é pequeno Fala a luz de um sonho bobinho, que a luz contorna Não tapa no quartinho, esse ano sai a reforma O som das crianças indo pra escola convence O feijão germina no algodão e a vida sempre vence E as nuvens curiosas como são Se vestem de cabelo crespo, ancião Caminham lento, lá pra cima o firmamento Pois no fundo ela se finge de neplina Pra ver o amor dos dois mundos E a merendeira desce, o anibus sai Dona Maria já se foi Só depois é que o sol nasce De madrugue, que as aranhas até se inubriam Que amantes ofegantes vão pro mundo de modificação O sol só vem depois O sol só vem depois É o astro rei, ok, mas vem depois O sol só vem depois A merendeira desce, o anibus sai Dona Maria já se foi Só depois é que o sol nasce De madrugue, que as aranhas até se inubriam Que amantes ofegantes vão pro mundo de morfego O sol só vem depois